No mundo real e tridimensional, eu não sou uma pessoa organizada, minha mesa é sempre uma bagunça. Mas na vida online, eu tenho tudo acertadinho em pastinhas, eu guardo meus links favoritos, é tudo arrumadinho. Porque se você não tiver uma pasta para você colocar os seus links favoritos, você acaba perdendo um monte de coisa. E essa sugestão de hoje, essa indicação, é para você favoritar. Sabe por quê? A revista Bula, revistabula.com, fez uma página com 100 links para você clicar antes de morrer. Você vai viver 100 anos, todos nós vamos viver 100 anos, então você tem 100 links para você poder escolher, visitar, conhecer. Então não é possível que em 100 você não goste de nada, né? Tem que ser muito chato para não gostar de nada, com uma lista tão bem curada, assim, com 100 opções. Então eu encurtei para você o link, é pelo Bitly, porque o endereço era muito grande. Aí você vai, anota aí, é bem fácil, eu sempre encurto pelo Bitly, porque fica legal. B-I-T.L-Y barra 100 links. 100 por extenso, C-E-M, 100 links. Então tem sites de música, de jazz, tem rádio Camanducaia, com gravações antigas, tem tanta coisa. Eu tenho certeza que você vai, assim, vai clicar, 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 até você cansar. Então não desista quando chegar, assim, no 37, no 42, no 54. Vai até o final, deixa no favorito e você vai clicando. São 100 links separados, especiais, pela revista Bula.com, que também é muito legal para você guardar nos seus favoritos. Aí aproveita e faz o bonito com seus amigos. Você vai vendo os links e vai falando, olha que coisa legal eu descobri, e vai passando de um por um. Não passo 100 de uma vez, tá bom? Obrigada, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho